Música Vocês vão precisar da parte de baixo de uma garrafa de refrigerante EVA dourado com brilho, rosa claro, preto e branco Passe os moldes para o EVA Os moldes estão aqui abaixo no box de informações Pegue os moldes da orelhinha e do chifre e cole Na parte da frente cole as flores E em seguida coloque os cílios do unicórnio E assim ficou pronto o nosso centro de mesa Super fácil e baratinho Dentro do pote vocês podem colocar marshmallows brancos Que vai ficar super legal com a decoração Então é isso pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri